Bem, meus irmãos, Márcio Gualberto, deputado estadual, estou hoje aqui novamente na antiga 33DP, dia 16 de maio, uma quinta-feira, com a presidente da FaiTec, com a Carol, que já veio aqui outras vezes, mas para tranquilizar a população de Realengo, Padre Miguel, Bangu, e dizer que não tem nada anormal. É o processo burocrático mesmo do Estado, ele precisa acontecer, então as obras vão sair, a FaiTec será construída, e a presidente vai falar mais um pouco sobre isso. Isso mesmo, deputado, a gente já está olhando como é que a gente entra no espaço, considerando que é um espaço que já está nessa condição há um tempo, então a gente está vendo a melhor forma que a gente possa já imediatamente entrar nessa construção, dessa capacitação para os moradores aqui da Zona Oeste, então a gente está trabalhando incansavelmente para que a gente possa entregar uma FaiTec à altura, e a necessidade dessa comunidade aqui, que todos possam tirar frutos dessa unidade que será construída. Então é isso, repito, não tem nada normal, a FaiTec vai sair, se Deus quiser. Ainda este ano, né Carol, de repente já no segundo semestre nós já tenhamos aulas dessa FaiTec, então graças a Deus está tudo caminhando bem, em breve a FaiTec Realengo será uma realidade. Fiquem com Deus!